Sinceramente parceiro, não sei o que me deu, quando o crente chegou, perguntou se eu era Até pergunta besta qual é, cê quer treta comigo, coroa sem noção, vai querer correr o perigo Eu fui pra casa no caminho, não parei de refletir, será que Deus resolveu, agora me persegui há quase um ano Depois do meu último homicídio, num barraco decidido, sentei a sono, Patrícia era ladrão Conhecido também, ex-presidiário, me devia uma ponta, quis me fazer de otário, tava nós dois no banque Assalto bem sucedido, ele ficou com os eletro pra vender e deu perdida e sumiu Caralho, fudeu, desapareceu, nunca tá tal, ligou, tô preso, respondi problema seu Só quero minha cota na palma da minha mão, cada onça do negócio sossega minha ambição Na rua, no mundão, ladrão já esqueceu, anda pra lá, volta pra cá, desfilando a Galisteu No dia anterior, me trombou no giro louco, o cadê pela camisa, quase quebra o seu pescoço Disse que era homem novo, crente convertido, palito, perna e gravata Até tava sorrindo, me mostrou um livro preto, me falou de salvação Tem risada na cara do plego, sente o frio do oitão, vou te dar somente um dia, depois quero o meu dinheiro Se vira, faz seu corre, assalta a quenga no puteirão, então pede seu pastor O dízimo do senhor, mete a mão na sacolinha, escondido no louvor Coronhada na cabeça pra mostrar poder e maldade Chutei ele ali no chão, somente por crueldade Reagi, cê tá louco, nem mexeu na agressão Mas no final, sussurrou Jesus te ama, irmão Eu fingi que não ouvi, fui direto pro boteco Bebê cheira, fumar com as vadias, fazer sexo Homem de palavra, sangue ruim, carniceiro Acordei na intenção de dar trabalho pro couveiro Mó, dia esquisito, diferente do normal O tempo fechou de repente Ué, cadê o sol? Naquela tarde na casa do cara Entrei, tava vazia, dei geral Sem sucesso, quarto, sala e cozinha Sentei pra fumar, um deu até tempo de pensar Nem é tanta grana assim, pra eu ter que matar Tô com os pensamentos estranhos, acho melhor deixar Mas em minha moral, onde vai ficar? Aí a noite cai, fico naquela impaciente Anda logo, termina, esse culto de crente Às dez ele chegou, a porta abriu lentamente Tranquilo, nem assustou, sentou na minha frente Pela primeira vez, confesso, tremi na base No instinto, puxo o cão, ladrão, boa viagem Então tá bom Você veio até a mim como se fosse seu dom Nessa história por um fim Louco, cheio de sede, pude ver o seu olhar Resposto a qualquer custo do meu erro me cobrar Relembrei de antigamente, duas novas e vários pentes Dois doentes mentalmente atrás de algo reluzente Ouro, rubi, esmeralda, diamante, por que não? Dólares é o carpe diem dentro do cofre da mansão Meu apetite realmente era mais do que febril Chega a me dar arrepio só de lembrar os fuzil Em minhas mãos e a vítima com a mão na nu corando Sua ação sempre rispida no chão, corpo sangrando E você não entende, é difícil, eu compreendo Aquele que enfiava bala e era seu parceiro truta Já faz um tempo que dessa ele partiu Aqui na sua frente tá mais um que Deus ungiu Morri e nasci pelo sangue do calvário Aquele que era monstro ao seu lado foi enterrado dentro de mim Você veio até aqui propor Que o anjo serafim me levasse ao teu senhor Inconscientemente, veja bem, mano Você não sabe que minha morte servirá pra ser feito outro milagre Em nome do Senhor Jesus pra tudo tem propósito Do início do ciclo vital até o momento do óbito E seja feita a vontade do meu mestre Celebra um ano atrás aquele humilde pedestre De chinelo e uma bíblia debaixo do braço O encontrei na cadeia pregando um salmo Perguntei, ô meu bom que te traz aqui no inferno Se justo sei que tu és e o caminho que segue é o correto Me respondeu É você meu amado irmão aqui para esta missão Em nome do Deus de Abraão Eu lhe convoco, levanta e segue a minha lei Que um dia morrerás, mas serás em nome do rei Me arrepiei de joelho ali aos prantos Aceitei e recebi o divino Espírito Santo A sua arma que um dia já foi nossa Agora aponta para mim e sinto a sua voz raivosa Que não é em vão, o dedo acionado no cão Vai atirar em meu rosto, balas em meu coração E sem perdão sento o aço e puxo o gatilho Porque no céu eu estarei à direita de Cristo Aqui caído e você me chutando Enfim meu coração parando Posso até sentir o manto De quem me acolhe no seu olhar Eu vejo que no fundo ainda sofre Mas tudo tem seu preço, né? Chegou a hora e tem anjos do meu lado Alcancei a glória que tanto tinha sonhado Feliz em saber que a minha morte servirá Como passaporte para no céu você poder entrar Vem na minha memória Isaac, Dima, Salomão O eco do disparo como se fosse um trovão No apete baleado, imóvel mais tranquilo Adeus, te esperar acima das nuvens meu amigo Embora que vos digo que fique na lembrança Querido, enfim Jesus te ama